Oi todo mundo, tudo bem com vocês? Como é que tá as coisas aí? Tudo bom, né? É que tá tudo bem, graças a Deus. Antes de nós começarmos a lançar de inglês aí, eu quis falar com vocês aí, por favor, põe like no meu vídeo aí, inscreve no meu canal, se vocês têm alguma ideia ou comentários aí, pode escrever comentários aí e ativa aí o sininho aí para vocês não perder notificações aí, mal de inglês aí. E vamos começar. Cabelo branqueado, inglês, é bleached hair. Bleached hair. Antes de falar com vocês de definição, aqui eu quis avisar vocês aqui, ou falar, né, velho? Duas as coisas. Então, eu vou escrever aqui para vocês aqui, então, o cabelo branqueado aí, que eu falei com vocês aí. E a forma que eu escrevi aqui, eu não escrevi o cabelo aí, que na hora é a forma que eu escrevi aqui, não. Então, aí, na última aí que eu escrevi, eu escrevi o cabelo aí, para você saber que o último aqui embaixo que eu escrevi aqui, não é parte de definição, não. Então, antes, também de falar com a definição, quando o seu cabelo é branqueado, é quando você está falando que o seu cabelo está branqueado e aquela forma que o efeito foi feito no cabelo. Agora, quando você fala que você tem o cabelo branqueado, aí isso é diferente, porque aqui no final tem uma palavra hair. Então, aí que você sabe o que é a palavra, como que eles estão falando, se está falando sobre o seu cabelo está branqueado ou quando o seu cabelo não está branqueado. Então, nós vamos falar um pouquinho disso aqui também, mas antes, eu vou falar a definição. The effect of your hair getting a lot lighter. Então, o que eu acabei de falar aqui, é, então, a palavra aí que eu não escrevi aí, que é o glitched. Então, o que é a definição de glitched aí? Cabelo branqueado. O efeito do seu cabelo fica muito claro. O efeito do seu, do, do glitch. Então, tem alguns produtos que, que é usado quando o cabeleireiro era pra fazer o seu cabelo branqueado, é, e que usa pra ficar assim, pra, seus cabelos ficarem branqueados. Então, o efeito do, do, do aquele produto que o, 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 o pessoal do salão usou pra o seu cabelo que ajuda a ficar muito, é, muito cabelo claro. Não fica escuro igual meu, não. Aí fica, acho que as mulheres mais usam, sim, o homem nunca, é, é, acho que eu vi alguns homens usarem, mas é, eu acho que eu, que eu vi mais as mulheres, ou as meninas, as moças usar mais cabelo muito cabelo branqueado agora os homens não vejo muito não acho que não existe isso não me deixe saber nos comentários aí mas as mulheres as meninas que eu vejo que eu vejo mais então agora que eu falei com vocês esconder uma palavra eu vou escrever em vermelho mas não parte da definição aqui não eu espero que é mas dependendo do jeito que você vai falar sim eu vou explicar pra vocês aqui e em preto a definição então esse aqui bleached hair no começo antes que eu falei definição eu repeti mais uma vez é quando você está falando que você tem o cabelo branqueado agora quando você não tem cabelo branqueado você vai falar um exemplo se você não tem o que você quer que o seu cabelo seja blanqueado você deve estar falando que você quer ou aqui ó vou dar um exemplo pra você aqui no final aqui ó tá vendo aqui blanqueado significa que alguma coisa que já aconteceu só se tem um éd no final e não ter o cabelo no parte no final não igual que tem aqui no final aqui palavra cabelo aqui no final não tem palavra cabelo não agora quando tem uma palavra cabelo aqui no final aqui significa que você tem o cabelo branqueado então é isso aí que funciona então bleached hair mesma coisa da definição agora nos sententes os sententes podem mudar na forma que você vai falar que eu estou tentando explicar aqui pra vocês aqui se você falar assim bleached só a palavra bleached vai falar assim ó her hair is bleached esse é a mesma coisa mas também você pode também falar she has bleached hair então a mesma coisa se não aguenta nada não se você falar her hair is bleached ou você também pode falar she has bleached hair é a mesma coisa mas acho que eu vi mais as pessoas usar no salão ou lugar que vai cortar cabelo alguma coisa assim vai falar assim ó I would like to get my hair bleached ou I would like to get to get a hair bleached bleached é a mesma coisa então aqui mesmo não tem nada de diferença a diferença só é que tem um hair no final mas o jeito na forma que você vai usar essa palavra aqui ó bleached tem outra palavra também acho que nós estudamos C também não sei se eu não estou errado em limpeza de casas sobre um produto que chama bleach aquele produto que você usa para limpar o chão que você usa para eu expliquei também na série de house cleaning vocabulary as palavras de limpeza de casa então assim tem que tomar muito cuidado porque se você falar assim ó eu posso passar um bleach no cabelo então o pessoal vai pensar o que que é isso o que que vai colocar o bleach no cabelo da pessoa não pode falar isso não o pessoal de house cleaning vai falar uai não pode não se você quiser falar só bleach em limpeza de casa vocês podem falar que vocês vai colocar um bleach no chão porque o chão está sujo ou não está cheirando bem no chão entendeu então tomo muito cuidado com essa palavra com limpeza de casa que nós vamos estudar se não é mais também sobre limpeza de casa de novo aí mas por enquanto nós vamos estudar sobre cabelo e dedo aí e sais se você gostou do meu vídeo aí por favor dá um like no meu vídeo aí inscreve no meu canal ativa aí o sininho aí para vocês não perderem notificações aí no meu canal e até o próximo aula de inglês